No Cabo Aré 2012, vote Fábio Freitas, profissional de mídia. Sabe por quê? Gente, queria aproveitar aqui, e a África tá aqui do meu lado, que ela tá de prova, que eu queria agradecer a África por ter apoiado o filme, entendeu? Que os filhos da gente não dão valor a gente, mas a África deu, entendeu? Ó, a África deu, aí agora tinha que poder realizar esse filme. Então, queria agradecer esse menino Fábio Freitas. Fábio Freitas, né? Eu vi esse gato nascer, era um demônio, a feste. Aí cresceu, virou publicitário bombado. Aí eu entendi por que que ele era o demônio. Tem que ser, pra ter a cabeça que ele tem, entendeu? Eu queria aproveitar também, tem tempo ainda, garoto. Queria aproveitar, agradecer a P&G também, que também apoiou a gente muito. Finote, como é que o nome é? Finote, Finote. Quem é o cara da P&G? Tem um cara da P&G, que é o cara que manda lá na P&G, que apoiou o filme, A Mãe é uma festa. A gente tá super feliz. Vamos dar um beijo pra Pinote. É Pinote? É Finote, Pinote. Tá, Pinote? Ó, obrigada por ter apoiado a gente, tá? Aí tá super feliz. Obrigada, África. Obrigada, Fábio. Boa sorte pra vocês. A gente não tem como agradecer, não tem mesmo. Deus lhe pague, tá? Que a gente mesmo vai pagar nunca, tá? Beijo. Oi, gente, ainda bem que vocês voltaram, gente, ficou desistido. Quem antes esqueceu, sabe o quê? Eu lembrei meio do caminho, tava quase em casa já. Eu lembrei que o Fábio, o Freida, tá concorrendo ao prêmio lá que ganha a coruja. Fiquei tão feliz. Tem o outro, o Finote também tá concorrendo. Ele tá louco, ele tá atrás dessa coruja. Eu tô quase roubando essa coruja pra vocês, gente. Eu vou até um viveiro só de coruja. Juntar essas coruja todas. A gente tá ligado, a gente tá conectado. vocês tão agarrado nas corujas, aí tá agarrado em vocês, tá? Fábio Freitas, esse nome é inovação. Perece meu caboré, perece meu caboré. Vote Fábio Freitas, Caboré 2012. Fábio Freitas. O trabalho fala por ele.